Olá, muito bom dia pra você. O Senado Federal adotou medidas de enfrentamento ao coronavírus. O senador e vice-presidente da Casa, Antônio Anastasia, anunciou a implantação da votação remota para evitar encontro presencial dos parlamentares e impedir a propagação do coronavírus. É o chamado sistema de deliberação remota. Ele explicou a medida. Nesse período, o Senado está adotando medidas com legislativa em primeiro lugar. Por ato da mesa diretora, o Senado está introduzindo um sistema de deliberação remota. Na realidade, me permita aqui em breve parênteses dizer que essa não é uma ideia nova. Aliás, surgiu de uma proposta, já de alguns anos atrás, do então senador Cristóvão Buarque, e que foi referendada pelo senador Alessandro Vieira já nessa legislatura, no sentido de o Senado adotar um sistema que permitisse a assemelhança de tribunais superiores, a deliberação de matéria legislativa, inclusive a discussão, de modo remoto, de modo virtual, como hoje ocorre pelo mundo afora. Então, essas ideias já germinavam há mais tempo, e agora, tendo em vista a circunstância emergencial que estamos enfrentando, infelizmente, tornou-se necessário enfrentar o problema de modo mais agudo. E, felizmente, tendo em vista essas ideias anteriores, a Secretaria-Geral da Mesa e o Prodazem pela Diretoria-Geral já tinham alguns estudos prévios, digamos assim, e que permitiram, de fato, avançar com mais celeridade nessa possibilidade, que se torna viável, factível e possível, portanto, para enfrentar essa situação e permitir que as senhoras senadoras e os senadores, mesmo que à distância e em regime de recolhimento, aonde quem estiver nessa situação, possa fazer a sua manifestação no processo relativo. A matéria foi submetida ao presidente Davi, que aqueceu, submeteu à mesa, que igualmente aqueceu, e nós estamos, então, portanto, à mesa diretora, baixando esse ato, que será publicado no nosso Diário Oficial do Senado Federal, permitindo, portanto, a partir desse momento, que seja introduzido, claro que em caráter excepcional, o processo de votação à distância ou remoto. Esse processo se dará tão somente em matérias de natureza urgente, e ela poderá ocorrer tanto no âmbito das comissões como do plenário do Senado Federal. Então, esse é o ponto que nós estamos, então, introduzindo do ponto de vista legislativo. Estou aqui no Senado hoje, porque, como o senhor sabe, sou o relator da PEC emergencial, que deveríamos fazer esse relato amanhã. E eu vi, V. Exª, dizer que a senadora Simone Tevitt, com quem eu falei há pouco também, pretende fazer a próxima reunião através do novo sistema remoto. E vim para cá fazer essa pergunta, que realmente é uma dúvida. Eu sou interessado, diretamente interessado, tive um enorme trabalho para completar esse relato, fiz as audiências públicas, ouvi representantes das mais diversas camadas da sociedade brasileira, e não quero que a PEC pare. O Brasil não pode parar, nós temos que tomar todo o cuidado do mundo para evitar essa pandemia, mas, ao mesmo tempo, vamos ter que continuar a nos alimentar, o serviço de segurança, o serviço de saúde, tantos outros serviços não podem parar. E, evidentemente, o Congresso também tem que buscar alternativas para que não pare. Respeitado, obviamente, todos os cuidados, e, nesse sentido, o ato da mesa veio em boa hora. Mas eu estou com uma dúvida, senador. As exigências para que se use a via remota me pareceram muito claras no ato da mesa. Casos de pandemia, casos de impedimento de locomoção, para tratar desses assuntos mais sérios. Eu tenho muito medo que alguém amanhã nos questione. Por exemplo, a PEC emergencial trata de questões fiscais do governo. Não vejo que ela se enquadre nos pré-requisitos. Assim como um PLN4, por exemplo, não poderia ser tratado, no meu entendimento, através de uma sessão remota. Deveríamos aguardar, até porque a emergência do Brasil hoje é o coronavírus. Tenho muito medo que se desvirtue isso e que se acabe tratando de assuntos que deveriam necessariamente ser tratados de forma presencial e que podem aguardar passar a epidemia. Senador, ele ouviu isso. Primeiro, quero cumprimentar, Maveia, a Vossa Excelência, cumprimentar pelo trabalho que vem realizando à frente dessa relatoria. Eu disse outro dia com o senador Otto, aqui a Vossa Excelência estava presente, que as funções de relator a gente acha que é um bônus, mas é um grande ônus. Ainda mais essas PECs mais complexas, porque a pressão, e eu já tive com a Vossa Excelência mais de uma vez sobre esse tema, sabemos que não é fácil fazê-lo, mas a Vossa Excelência vem como era de esperar, saindo-se muito bem. Mas, na realidade, o ato é muito claro. Nós estamos tratando, como a Vossa Excelência bem diz, uma situação excepcional. Os dados que são recolocados são de urgência, porque, de fato, o Poder Legislativo não pode parar as suas atividades. Como o Executivo também tem, ao contrário, tem de funcionar, e muitas vezes até com mais aperfeiçoamento. E nós também temos de dar guarida ao que é encaminhado para a decisão legislativa. Então, em boa hora veio esse ato. E, felizmente, nós já tínhamos esse protótipo aqui em estudo e que permite, em curto espaço de tempo, substituir, eventualmente, em casos urgentes, a matéria presencial. Mas caberá ao presidente de cada colegiado entender se a matéria se enquadra ou não nesse ato. Então, se a senadora Simone, por hipótese, como presidente da CCJ, acha que a PEC, nesse aspecto, pelo menos a leitura do relatório, se enquadra nessa possibilidade, caberá a ela, como presidente, pautar, sempre lembrando que é um item único, não pode ser mais um tema único, não pode ser mais de um tema em cada sessão. E, eventualmente, em matéria do plenário, caberá ao presidente e senador David decidir qual matéria tem essa característica ou não. E, evidentemente, escutando os líderes, as lideranças, sentindo o pulso das necessidades mais urgentes. E, certamente, nós teremos medidas relativas à própria pandemia. Matérias legislativas serão encaminhadas à Câmara, uma já está lá, inclusive, da questão de recursos, e outros tantos medidas legislativas que podem vir a ser tomadas, que nós teremos de liberar. E, é claro, que essa terá um caráter, como se disse, mais que urgente. Outros temas, como as MPs, também lembrou bem o doutor Bandeira, em razão do prazo constitucional. Mas, outros assuntos que escapam a essa, digamos assim, essa dicotomia, caberá, é claro, à decisão do senhor presidente, que ouvirá as forças da liderança que consideram adequados para pautar ou não. Sabendo que o ideal, como vossa excelência bem pondera, é que os temas que não têm essa urgência, mas que têm complexidade, claro que o sistema tradicional é o mais adequado, mas que pode ser que, neste momento, que prós prolongaram, se sabe, por três semanas, quatro semanas, um mês ou mais do que isso, impediria as reuniões presenciais no Senado.